Se me esqueci, soube se eu te ver de onde Vira a cara, filho, que não vi Mas eu não vou mentir Lá no vento lá no fundo Se você não consigo mais dormir Vamos fazer assim Eu não me procuro Porque o amor de medo Se tiver tua Eu tô falando mal de você Se viu com quem quiser eu aposto Se a lava trezeu eu falto Eu tô falando mal de você Se viu com quem quiser eu aposto Se a lava trezeu eu falto Se a lava trezeu eu falo Não faz-me mais nenhum nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esqueci, soube se eu te ver de onde Vira a cara, filho, que não vi Mas eu não vou mentir Lá no vento lá no fundo Se você não consigo mais dormir Vamos fazer assim Eu não me procuro Porque o amor de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca sou E você Se viu com quem quiser eu aposto Se a lava trezeu eu falto Eu tô falando mal de você E você E você E você E você Se a lava trezeu eu falto Se a lava trezeu eu falto É lá no barilho real Pois é eu Se a lava trezeu eu falto 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 Se a lava trezeu eu falto